E aí, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos ao Parabólica. Chegamos a 10 mil inscritos. E como eu já falei num outro vídeo, né, num outro vídeo que se chegasse aos 10 mil inscritos, né, assim que chegasse eu já ia falar um pouquinho da minha vida, falar um pouquinho do que eu penso pra vocês mandarem perguntas, né, e vocês mandaram, me surpreendi porque achei que iam ter duas, três perguntas e foram várias perguntas, eu vou tentar responder todas, não sei se eu vou conseguir porque algumas são muito parecidas, mas de qualquer forma eu vou tentar dar os créditos pra todo mundo que perguntou, eu agradeço de coração a todos que estão aqui, vi que muita gente, nem todo mundo concorda comigo com tudo que eu falo, mas me respeita pelas coisas que eu falo, até mesmo com todo esse respeito que eu tenho, e eu quero dizer a vocês que eu respeito muito também quem aqui vem opina da melhor maneira possível, consciente, falando das suas posições com muito respeito, é isso que a gente precisa no mundo a gente pode ter discordância, a gente pode ter, é importante ter a diversidade a pluralidade de ideias, o importante também é respeitar muito, tá, então eu fico muito feliz com isso, eu vou lendo aqui vamos ver se a gente consegue ler todas, né, que eu tô aqui com o meu vídeo com o YouTube aberto, né, no vídeo, pedindo pra mandar perguntas nem tudo eu vou conseguir responder hoje, algumas são pedidos de vídeos, né, aí eu vou falando pra vocês mas eu fico muito feliz, uma outra coisa importante é que não perguntaram só da minha vida, perguntaram também de opiniões sobre algumas coisas, é isso que eu gostaria porque eu quero fazer vídeos falando um pouquinho de mim também mais pra frente, acho que eu vou fazer um vídeo falando sobre as minhas fotografias né, o meu trabalho como fotógrafo, quais são as minhas preferidas e tal mas não foi só isso, então assim, eu quero falar de mim mas também quero falar um pouquinho de outras coisas, né, então vamos lá a primeira pergunta que eu acho aqui é do Diogo Patrick ele fala assim, não é uma pergunta na verdade seria legal se você comentasse os diferentes sistemas socialistas que cada país possui ou possuiu Diogo, isso é sensacional, essa é uma ideia bacana que até falei do vídeo da ditadura do proletário mas existem várias formas de socialismo existe o socialismo cubano, o que foi na União Soviética existe o socialismo que foi no Vietnã existe o socialismo da Coreia do Norte pretendo fazer um vídeo, tem que preparar muito bem isso porque tem que tomar cuidado que é como se a gente estivesse pisando em ovos mas pretendo fazer um vídeo sobre isso sim, tá então aguarde, agora nesse período que eu estou de férias dois meses de férias, eu estou para ir viajar e vou para a casa da minha mãe, da minha família eu vou fazer muito vídeo lá, todo dia praticamente então pode aguardar, tá bom? H. Earnshaw, desculpe não ser assim se pronuncia falou, já tem muita pergunta nem sei se tu vai responder essa aqui mas vai lá o que você acha da falta de interesse de muitos alunos uma pergunta de educação em não mudar o modo de seleção para as universidades brasileiras o ENEM, né parece que elas acham que é uma forma de ganhar status se você passar nele ou que você é super inteligente enfim, é isso esse é um vídeo que eu quero fazer também sobre isso porque o Brasil é um dos poucos países que mantém o sistema de vestibular na América o vestibular não é uma teoria, isso é na prática o vestibular não serve para que você ingresse na universidade ele serve para te excluir porque é uma minoria que tem condições reais de passar no vestibular é uma minoria que tem condições de entrar na universidade através do ENEM ou por qualquer outro tipo de vestibular por conta das contradições que a gente tem então assim, na minha opinião o ideal seria todos têm direito à universidade pública de qualidade só que abrir vagas para todo mundo até que a gente não precise mais o vestibular ninguém quer ou é um processo que demora para ser feito não é nem a longo prazo seria a longuíssimo prazo talvez a gente não veja isso, infelizmente mas é uma luta uma luta que a gente tem que fazer para eliminar o sistema de vestibular e as escolas entendem mesmo de fato que existe uma concorrência um status em cima disso na minha opinião a escola deve servir como uma questão da humanização da formação de um cidadão consciente mas aí eu pretendo fazer um vídeo sobre isso as minhas posições sobre o vestibular também não é que eu não esteja respondendo aqui mas eu pretendo fazer um vídeo mais completo sobre isso mas já dá para entender um pouquinho da minha opinião, ok? o Dark Shadow Gamer fala assim a qualidade de imagens de seus vídeos são muito boas você é fotógrafo? falei aqui já sou fotógrafo, sim, trabalho com fotografia também fotografia autoral não fotografo festa de 15 anos, casamento já fotografei um pouquinho casamento só quando é um amigo, tá? e fotografe com o maior prazer do mundo mas tenho trabalho autoral, né? tenho meus trabalhos publicados em uma galeria, né? em São Paulo e eu pretendo fazer um vídeo sobre isso mas a qualidade do vídeo, eu não sei eu não gosto muito da qualidade do meu vídeo, tá? até mesmo por causa da falta de espaço que eu tenho aqui se vocês procurarem vídeos mais antigos meus tem vídeo que eu estou na hepatite a minha companheira, minha esposa ela diz que eu estou tudo amarelo na hepatite mas eu tenho aqui um equipamento uma câmera bacana, um sistema de áudio bacana um sistema de iluminação bacana qualquer dia eu posso mostrar pra vocês mas eu não acho que seja tal acho que tá melhorando tá melhorando, mas não é o ideal ainda não a Juliana Sena perguntou o que você sabe sobre a Revolução Praeira? isso é uma piada interna de sala de aula qualquer dia eu conto pra vocês mas isso aí faz parte da minha história como professor, tá? se vocês quiserem eu conto o dia aí algumas histórias como professor engraçadas sabia que ia ter uma pergunta dessas porque não é a primeira vez não, sabe? sempre tem umas perguntas dessas aí vamos lá o Jason Almeida pergunta a Suécia é socialista hoje em dia? ainda hoje em dia? ainda ainda ou só foi no passado? a Suécia não foi no passado e não é socialista hoje no passado eu não sei a história da Suécia mas hoje não é socialista tem muita gente que pergunta isso fala a Suécia é socialista a Suécia tem um modelo de capitalismo que talvez um dos maiores trabalhadores do mundo capitalista gostariam de ter tem gente que vai falar que é um capitalismo mais humanizado minha opinião, se vocês já quiserem saber não existe capitalismo humanizado para existir capitalismo tem que ter a exploração dos trabalhadores então o capitalismo é baseado na exploração dos trabalhadores mas ela tem um sistema um pouco diferente do que a gente conhece porque a nossa referência é muito o Brasil a Suécia tem um sistema onde se valoriza muito a propriedade privada mas o acesso à propriedade privada em um estado um pouco menos burocrático relações menos burocráticas inclusive para conquistar essa propriedade privada um sistema de saúde que funciona um pouco mais um sistema de educação que funciona muito mais também mas não é socialista por conta disso lá você tem acesso à propriedade privada talvez um acesso maior mas assim, não é um país socialista eu posso fazer um vídeo sobre isso porque até já perguntaram, já pediram mais também sobre isso ok? se vocês estiverem ouvindo uma música aí fora vocês me desculpem, vizinhança, né? não posso fazer nada o Masters of Metal pergunta qual o seu estilo musical preferido e qual a sua banda preferida adoro falar sobre isso eu não vou ser aquele cara que vai falar assim eu gosto de vários estilos, que não sei das coisas na balada, eu não faço balada inclusive eu odeio essa palavra balada eu gostei muito a minha vida toda desde a adolescência de punk viver escutando Ramones e The Clash, Sex Pistols sempre escuto outras coisas também gosto muito de bossa nova gosto muito de samba, de raiz gosto muito de metal algumas bandas de metal porque tem várias vertentes não é tudo que eu gosto mas gosto muito gosto de... na música pop eu consigo escutar mas atualmente, há alguns anos o que eu escuto mesmo o que eu gosto que é o estilo musical preferido é jazz e eu gosto de jazz você não vai falar assim é um grande conhecedor de jazz não, eu gosto de escutar um bom músico de jazz gosto da sonoridade eu gosto de cantores de jazz e se for pra falar uma banda, né de jazz, de alguma coisa que eu goste assim eu vou citar o John Contrane John Contrane regaçava é um jazz instrumental mas sensacional eu quero fazer um vídeo no canal também falando da história social do jazz tem um livro do Eric Hobsbawm, A História Social do Jazz que fala um pouco sobre os estilos e sobre como se formou quero fazer sobre isso também então eu escuto muita coisa mas atualmente, assim, o meu gênero preferido que eu gosto de escutar em qualquer lugar é jazz o Heitor Alvim fala vídeo sobre a origem dos conflitos no Oriente Médio e como isso resultou no Estado Islâmico Heitor, já falei algumas coisas sobre o Estado Islâmico sobre origens, né? mas eu pretendo fazer mais, tá? vou fazer vídeos mais sobre isso porque eu quero falar também da questão da Israel e Palestina quero falar muita coisa tem muito material sobre isso que eu já acumulei nas minhas aulas inclusive, leitura boa sobre isso pretendo fazer quero fazer vídeos mais detalhados mas quero fazer obrigado pela sua dica Jéssica Lima pergunta por que história? antes de fazer história eu fazia comunicação publicidade e propaganda riram de mim quando fui fazer história não era uma matéria que eu gostava no colégio porque no colégio geralmente a gente tem mania de na atual sistema de educação a gente tem mania às vezes de odiar né? era uma questão muito factual mas sempre gostei de história e eu até fui entrevistado uma vez pelo canal Futura pelo programa Conexão Futura acho que foi em 2013 posso deixar o link na descrição da entrevista eu tô muito sério lá na entrevista mas tá em baixa resolução mas posso deixar o link na descrição e onde que veio? a história veio principalmente por conta de filmes livros quadrinhos jogos digitais isso me fez despertar pra história mas não pense que foi fácil quando eu entrei lá que parece que a história é tudo sério é só você contar a história ponto por ponto factual não a história do sentido crítico isso é muito difícil de desenvolver precisa de muito estudo muita leitura muitos debates pra fazer isso mas eu posso dizer pra vocês que a história ela preenche grande parte da minha vida hoje na minha alma e é importante falar também porque eu gosto da questão das relações humanas história é relações de seres humanos tá? isso é muito importante a Ciana Vicente a pergunta também mais pessoal pergunta de qual estado do Brasil você é? qual gostaria de visitar e qual o seu signo? adoro o seu trabalho obrigado viu Taciana eu sou de Minas Gerais sou de Belo Horizonte nasci aqui dia 10 de junho de 1982 às 14h10 da tarde portanto eu sou o signo gêmeos ascendente libra dizem que eu sou as pessoas que acreditam mais em signa eu não sou aquela crença total em signa mas eu respeito eu gosto de ler sobre signa até mesmo porque a minha companheira minha esposa adora entende bastante sobre isso mas vamos dizer que gêmeos ascendente em libra é o poço da 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 indecisão sou muito indeciso em muitas coisas principalmente no cardápio do restaurante outras coisas eu sou convicto principalmente na questão do pensamento científico do pensamento ideológico na questão do amor sou muito 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 focado nisso e dizem que gêmeniano também é muito inteligente então eu estou feliz com isso e nasci em Belo Horizonte moro em Belo Horizonte mas fui criado no estado de São Paulo desde pequeno nasci aqui fui viver em São Paulo e vivi em São Paulo capital no interior Ribeirão Preto retornei há uns sete anos para Belo Horizonte me casei consegui o trabalho depois de ter formado vivo aqui feliz sou um mineiro com um grande pedaço de alma paulista agora se algum outro estado que eu quero conhecer não conheço tantos estados engraçado eu conheço estados mais distantes do meu por exemplo conheço o Norte já fui para Rondônia conheço mais o Sudeste o Centro-Oeste não sei gostaria de conhecer todos os estados brasileiros porque eu acho que cada um tem a sua beleza particular mais perguntas vamos lá o Kleber Rodrigues pergunta quais os livros que mais marcaram a sua vida poxa é difícil falar isso porque os que mais marcaram a minha vida são livros de história mesmo no livro científicos então não sei talvez eu possa citar os que eu mais li o Príncipe do Maquiavel isso não significa que eu esteja concordando com ele mas foi um material de estudo alguns que eu já citei aqui um dos livros da minha vida que é o História da Vida Privada no Brasil que é a coleção do Fernando do Fernando Novaes com a Lilia Schwartz História Econômica do Brasil do Caio Prado Júnior esses todos eu já citei aqui se eu citei aqui é porque eu amo muito esses livros Eric Hobsbawm sobre história que é um grande historiador do século XX e XXI História Social do Jazz do Eric Hobsbawm A Era dos Extremos A Era do Capital esses livros são os livros da minha vida se você for pensar no sentido de história Literatura eu gosto eu gosto muito do General em Seu Labirinto do Gabriel Garcia Marques não sei gosto muito de um outro que eu citei aqui também do Júlio Werner que é o Volta ao Mundo de 80 Dias que eu tenho uma história particular com esse livro que quando jovem bem novinho mesmo eu li ele meio que na raiva meio que sentindo meio que forçado a ler porque minha família incentivava e tal depois eu comecei a ver várias referências de coisas que eu gostava que tinha relação com o Júlio Werner e eu fui ler depois de muito tempo de novo assim então acho que é bem por aí mesmo Vinícius Cerchiaro Cerchiaro que fala? Cerchiaro Cerchiaro em qual faculdade você se formou em história e qual foi o seu maior desafio sendo professor? Alguma vez já pensou em desistir? Me formei em interior de São Paulo Ribeirão Preto numa universidade particular depois fiz pós-graduação em história da cultura e da arte na Universidade Federal de Minas Gerais desafio com o professor é sair do âmbito da discutir em disciplina e partir para discutir o pedagógico já fui professor de escola escola pública inclusive alguns meses atrás saí quero fazer um vídeo sobre isso porque eu tive alguns problemas eu quero até falar aqui sobre isso coisas sérias que tem a ver com a relação de professor do jeito que tratam a educação no Brasil se vocês quiserem eu faço um vídeo mais sério comentando tudo isso porque desde que eu saí em julho não falei nada sobre isso com quase ninguém e gostaria até de falar agora se sentindo melhor para falar mas era sair parar de discutir só em disciplina em sala de aula e começar a discutir o pedagógico que quase nunca fazemos isso ficamos só discutindo em disciplina vamos discutir agora o conteúdo vamos discutir agora a qualidade de ensino isso é um sonho na verdade e se eu pensei em desistir já várias vezes não na educação 100% mas por exemplo esse carro que eu tinha que era um carro público eu desisti desisti já pensei em sair da educação no geral também mas a história está comigo eu acho que não vou conseguir sair nunca gosto amo o que eu faço tem muita gente que fala que gosta do meu trabalho como professor e eu gosto do meu trabalho como professor porque se não não seria professor eu acho que eu sou bom no que eu faço tem que melhorar muito mas sou bom no que eu faço o D. Guilherme Barth pergunta você acha válido a publicação do livro que Hitler escreveu o Mein Kampf acha viável o estudo entendimento e debate sobre as ideias do livro bom ele escreveu é um livro que tem um pensamento ao meu ver eu acredito que todo mundo aqui deve pensar esse pensamento horroroso o Mein Kampf minha luta do Hitler é horroroso mas eu acho válido o estudo do livro para entender o que um ser humano pensava lá nos anos 30 quando ele escreveu um ser humano na Alemanha vivendo todo um processo da história da Alemanha do contexto nacional da criação da identidade nacional alemã fiz vídeo falando sobre isso o que é essa identidade nacional alemã deixo na descrição também que eu falo das origens do terceiro Reich acho um objeto de estudo interessante não é crime você ter o livro do Hitler em casa para poder estudar não para seguir as ideias para seguir as ideias você já está cometendo um crime universal mas porque aí já não entra na questão da liberdade de opinião isso aí entra na questão do preconceito e do discurso de ódio Tatiana Guerra é militante um filme um cantor uma cantora e um cantor brasileiro e por que você gosta de cada um deles filme não dá para falar um porque eu sou daqueles que amam filmes anos 70 e 80 não tem nada contra os outros filmes gosto de tudo também mas eu posso citar trilogias não tem como eu não consigo falar a primeira trilogia Star Wars você já deve ter me visto com várias camisetas do Star Wars aqui apresentando os vídeos a trilogia de Volta para o Futuro que está no mesmo pé que Star Wars e um pouquinho mais abaixo mas muito em cima também trilogia Indiana Jones não a quadrilogia trilogia os filmes lá dos anos 80 é o que eu gosto se você me deixar assistindo esses filmes aí eu vou ficar para sempre assistindo esses filmes fazendo maratona todo ano eu tenho que assistir todos os Star Wars até a primeira segunda trilogia e agora a terceira trilogia que está sendo lançada sou viciado em Star Wars cantor eu posso falar de cantor brasileiro porque eu já respondi no Masters of Metal perguntando o Masters of Metal sobre o cantor sobre o meu estilo musical então eu vou falar de um cantor brasileiro que eu gosto muito de música brasileira sim pode colocar Cartola aí na conta Cartola é foda Cartola é o cara que traduz aí a vida nossa e o sentimento nosso o poema nosso é um samba não é um samba é uma poesia de qualidade então tá aí Cartola é o cara o Hudson pergunta valeu professor por favor fale sobre Karl Marx e Bakunin ah esse é um vídeo que eu quero falar também eu preciso recolher mais dados ler um pouquinho mais principalmente sobre Bakunin a minha leitura sobre Bakunin é muito mais básica tá ser sincero com vocês mas pretendo pretendo é falar um pouquinho não sei se falar do Bakunin falar sobre anarquismo estou pretendendo falar sobre anarquismo aqui também mas falar a intenção é essa falar sobre a relação entre Marx e Bakunin vai sair também aguardem tá gente porque tem muita coisa pra fazer ainda e tal vai sair vocês podem ficar tranquilos que eu acho que é um tipo de vídeo extremamente legal Daniel Boni pergunta quais os livros da sua opinião que todas as pessoas deveriam ler acho que esses aí que eu já falei esses que falam da história do Brasil história econômica do Brasil mas não sei se posso falar um interessante que sensacional que acho que todo mundo deveria ler esse todo mundo deveria ler vou falar aqui vocês procurem depois pra quem nunca leu Gabriel Garcia Marques 100 anos de solidão procurem só digo isso procurem Juliana de Oliveira pergunta olá como você se imagina daqui a 10 anos em sua vida profissional e parabéns pelo seu ótimo trabalho obrigado viu Juliana eu imagino dando aula do jeito que eu sou imagino como professor de cursinho tendo essa relação muito amistosa muito legal com os estudantes que eu adoro os estudantes quando eu entro em sala de aula eu fico muito eu fico eufórico tem muita gente que fala aí nos vídeos que é aluno meu que me conhece pessoalmente que fala assim nossa na sala de aula você é surtado sou mesmo sou surtadaço aí no vídeo você fica sério talvez seja o quadro dessa minha relação com a câmera ainda não é das mais das mais adequadas mas me imagino em sala de aula e com projetos novos pela frente dando mais aula projetos educacionais tudo isso eu estou fazendo já estou começando aí tá aguardem qualquer dia eu falo aqui das novidades Marcos Vinícius tem muita gente que fala isso que é de exatas não entendo de humanas tem muita gente que fala que é de humanas não entendo de exatas eu mesmo entendo muito pouco de exatas mas eu acredito vou ser sincero que todo ser humano consegue entender pode não ser a sua área de interesse maior talvez você não dê tanta prioridade mas é possível entender aprender e até respondendo sobre isso eu comecei no ano passado a fazer uma graduação em programação e estava gostando pra caramba não tive tempo não pude continuar porque é claro que eu preciso focar muito mais na programação porque eu não sou eu sou da humanas nunca me preocupei com cálculos com esse tipo de coisa mas quando eu comecei a estudar eu comecei a gostar tive que parar pretendo voltar talvez não em graduação mas num curso técnico porque eu gostei demais mas então eu acho que todo estudante consegue aprender tem que despertar isso nele e tem que ter a vontade dele também ele tem que entrar num contexto saber o que está acontecendo com a vida dele pra poder aprender de fato mas muito boa a sua pergunta mesmo Emmanuel Toledo pergunta qual personagem da história gostaria de ter conhecido? nossa se eu falar aqui vocês vão ficar bravos comigo deve ter gente que fica bravo tem vários né? tem vários personagens não necessariamente por exemplo que eu gostaria de não necessariamente ser amigo de alguns outros eu gostaria até de conhecer mais próximo gostaria de entender a cabeça por exemplo do Henrique VIII o rei da Inglaterra que fundou a igreja anglicana gostaria de entender por exemplo conhecer talvez a Rainha Vitória da Inglaterra também entender o que passa na cabeça dela influenciou gerações até hoje gostaria muito de conhecer o Lenin líder da Revolução Russa não sei gostaria de conhecer muita gente muita gente mesmo Ian Carlos quais as principais diferenças entre o poder executivo legislativo e o judiciário? uma pergunta mais simples o executivo executa o legislativo legisla e o judiciário julga são três poderes que devem ser harmônicos entre si mas independentes esse é o conceito do Montesquieu o executivo eles não andam sozinhos dentro de um sistema republicano moderno e também não totalmente separados o executivo as ações cabe as ações de uma nação falando no caso de uma nação o legislativo cabe a formulação para o executivo fazer as ações e o judiciário julgar todas aquelas irregularidades que acontecem ali a grosso modo é isso mas até mesmo se você for entender por exemplo o executivo imagina que um presidente ele se elegeu mas ele não tem apoio no poder legislativo ele é praticamente anulado é o que aconteceu por exemplo com o acordo com a aliança entre PT e PMDB nos últimos anos que a gente teve na política brasileira Dilma e o PMDB por isso que o Michel Temer e o PMDB era apoio da Dilma era vice agora é o presidente porque o PMDB tinha grande parte das cadeiras do legislativo quando rompeu isolaram a Dilma o PMDB agora tinha a maior parte do legislativo que não aprovava as leis gente se sentir alguma mudança na posição da câmera alguma coisa porque ela parou de fumar tive que pegar deu problema no cartão mas estou de volta aqui vamos terminar aqui nossas questões que faltam poucas o Heitor Alvim faz um vídeo sobre como funciona países como Suécia Dinamarca sobre a economia forma de governo etc vou fazer já falei sobre isso na outra pergunta principalmente sobre a Suécia os países nórdicos falar como é que funciona pretendo fazer tenho que estudar um pouquinho mais para falar sobre isso mas vou fazer Adelmo Felipe olá gostaria de saber se não ser anacrônico em relação à história torna a pessoa relativista isso é uma coisa ruim gostaria de saber se não ser anacrônico não o anacronismo é um grande erro que a gente comete não ser anacrônico é a melhor coisa que você faz você não vai ser relativista não significa que você vai ser factual não é essa que está a questão em história a questão em história é como fazer o estudo da sociedade estudar a sociedade no tempo fazer as suas críticas entender os sistemas políticos os sistemas de governo o sistema social isso não é ser anacrônico e a melhor coisa que a gente tem para estudar a história é isso entender quais são o modelo cultural de cada sociedade Lucas Soares pergunta gostaria de saber qual é a sua formação acadêmica se você tem interesse em fazer alguma outra faculdade abraços ótimo canal sim já falei aqui sou formado em história pós-graduado em história da cultura e da arte que eu amo história da arte vocês podem perceber que eu tenho algumas obras aqui essas aqui são fictistas mas tem algumas outras aí que são reais de artistas brasileiros que eu gosto muito inclusive sou de família de artista tá e gosto demais de história da arte e se eu faria outra faculdade como eu já falei eu tava fazendo uma faculdade de programação parei mas se eu tiver que fazer um outro curso eu tenho que pensar mesmo mais também porque alguma outra vez certamente será a programação talvez eu faria algum outro em humanas como jornalismo que eu sempre quis fazer também gosto muito de jornalismo Jean Victor pergunta você acha que o plano do novo governo com a reforma do ensino médio é realmente tirar essa ditadura marxista nas disciplinas sociologia e filosofia das escolas ou reverter ditadura você colocou entre aspas aqui e acho que eles tem muito medo do pensamento crítico basicamente é isso tem medo do pensamento crítico isso não é ditadura marxista isso não é lavagem cerebral isso é pensamento crítico já falei aqui também no canal o que é ser um pensamento crítico acho acho que eles tem muito medo que as pessoas pensem Jair Carneiro Neto adoro seus vídeos seria muito interessante você falar sobre a Coreia do Norte suas loucas tentativas de amedrontar o mundo um forte abraço Jair Neto abraço pra você também Jair Neto como eu pretendo falar no vídeo que eu vou falar sobre modelos de socialismo então tá aí a dica pra vocês acho que esse é o mais próximo aí que vai sair de todos que eu tô prometendo aqui talvez seja esse porque é um vídeo que me interessa muito eu tenho um conhecimento um pouco maior sobre isso assim maior do que os outros temas João Henrique Damasceno se o Brasil tivesse sido descoberto pela Inglaterra e não pelos portugueses discorra sobre o tema desde já torço muito pelo seu canal confesso que eu discordo de algumas opiniões beleza valeu viu João Henrique Damasceno não dá pra dizer porque o contexto da Inglaterra da colonização das três colônias lá é um contexto diferente do nosso então não sei talvez seria melhor pior mas na história é muito difícil trabalhar com a ideia do e se até mesmo porque nós tivemos aqui no Brasil uma invasão holandesa dizem que Pernambuco cresceu muito com isso dizem que a gente teve que quando a gente teve também o período que os franceses chegaram que tem muita gente que fala que se fosse colonizado pelos franceses ia ser melhor não sei se dá pra dizer muito sobre isso não é um tema que muitas pessoas perguntam sobre isso porque olha muito o modelo dos Estados Unidos mas é um contexto diferente o contexto dos Estados Unidos é um contexto totalmente diferente a influência que eles tiveram foi totalmente diferente talvez por isso não sei mas é muito difícil falar sobre isso depois a gente pode fazer um vídeo também falando um pouco mais sobre isso já que você pediu para eu discorrer sobre esse assunto e eu acho que de repente cabe falar das colonizações dos modelos de colonização para fazer umas comparações ok? acho que é uma boa é um vídeo também que dá para fazer legal e obrigado não concordo com tudo e não preciso concordar mesmo porque como eu falei a vida é feita de uma pluralidade de ideias mas muito obrigado pelo seu respeito pela sua compreensão Tatiana Guerra de novo aí perguntando você acha que existe possibilidade da revolução ser pacífica? quanto ao seu qual o seu autor favorito qual a sua principal crítica aos movimentos sociais da atualidade revolução pacífica vamos pensar lá no Engels não existe revolução sem derramamento de sangue independente do modelo de revolução acho muito difícil a revolução é uma mudança drástica uma transformação a história trabalha com a ideia principalmente ao pensamento que a gente entende mais que é o pensamento marxista do materialismo histórico da luta de classes então acho difícil não ter pelo menos uma gota de sangue ou algumas gotas de sangue sendo derramadas e eu não falo isso falando ah que legal eu falo infelizmente para ter uma mudança uma transformação séria social de verdade existe pelo menos a história nos mostrou até hoje que teve derramamento de sangue a história nos mostrou e isso é muito triste nesse ponto de vista é muito triste autor preferido acho que o Caio Prado Júnior o Eric Hobsbaw são os grandes para mim críticas aos movimentos sociais talvez só se fosse uma questão às vezes de uma direção ou movimentos sociais que já presencia algumas direções mais chatas de movimentos sociais que não condiziam com a realidade dos movimentos do pessoal das massas alguns quadros dos movimentos mas críticas maiores não o movimento social luta por direitos e como que eu vou criticar quem luta por direitos direitos que deveriam já existir mas que não existem né por algum motivo então eu não posso criticar nesse sentido o Woods pergunta de novo fiquei surpreso de saber que os primeiros anarquistas eram conservadores não entendi basicamente eu posso dar uma olhada mais sobre isso sobre os primeiros anarquistas serem conservadores depende do contexto que a gente está vivendo também até mesmo o Marx por exemplo tinha algumas questões que hoje às vezes não caberiam na sociedade o Marx o Marxista podemos ver sobre isso também Alan Kelvin não sei se você já falou se não fala sobre Ara Vargas já fiz vídeo aqui falando sobre o aulão sobre história do Brasil mas pretendo fazer um esse acho que talvez semana que vem não posso garantir mas um sobre só Ara Vargas usando exemplos coisas bacanas acho que vai sair também o Liffen 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 Garden Bell qual sua época favorita na história geral qual país gostaria de visitar e por que puxa aí você pegou pesado né época eu talvez nos anos 20 nos anos 30 ou não sei pós crise de 29 nos Estados Unidos deve ser uma época interessante para conhecer acho que seria legal mas antes disso talvez uma época da Revolução Francesa século 18 na França acho que é isso não sei dizer muito mais sobre isso não acho que seria bem por aí mas eu falaria mais pelo estilo da vestimenta da roupa da moda acho muito bacana a Vivian Bueno Vivian Bueno Renaud minha companheira que perguntou minha esposa Star Wars ou De Volto para o Futuro já falei não dá pra decidir entre os dois te amo viu pizza ou hambúrguer pizza dinos ou gatos não dá pra decidir adoro dino adoro gato não dá pra decidir não te amo Douglas Scalabrine como se põe quanto aos temas nerd geek em relação a não inteligência e quando se olham os temas de HQ certos livros animes certos filmes você gosta acha besta ou ou acha que devia devia o que peraí devia ser tratado de outra forma não gosto pra caramba como falei De Volto para o Futuro Star Wars o vídeo que eu falei sobre as influências históricas do Star Wars tem um quadrinho que eu acho sensacional que eu gosto muito que é o Superman Red Sun que em português que eles traduziram que o português chama Entre a Foice e o Martelo que fala como se o Superman tivesse chegado não nos Estados Unidos mas caído por exemplo na União Soviética que fosse um funcionário do Estado de Stalin não acho que dá pra entender muita história em cima disso dá pra estudar muita coisa sabe a própria ideia do Capitão América aquela capa do Capitão América dando um soco na cara do Hitler não sensacional eu até pretendo falar mais muito mais sobre isso de verdade mesmo aqui no canal porque eu gosto demais tá Barbara Kelly pergunta lá parabéns pelo trabalho e por ser esse ótimo professor vir algumas aulas suas no pré e adorar obrigado você tem uma ótima didática obrigado por tudo não deixe de postar vídeos aqui no canal pode deixar Bárbara foi um prazer gigantesco deu seu comentário até mesmo porque você esteve em sala de aula comigo então muito obrigado mesmo pode deixar que eu não vou deixar de postar vídeos não sempre que precisar pode contar comigo o Jean Vitor fala só se você quiser responder qual a sua inclinação política e diga o que você acha da minha que é contra a esquerda eu sou contra quase tudo de cunho esquerdista eu sou de esquerda mas como eu falei acho que a esquerda não é a maioria no mundo então eu preciso não é só uma questão de segurança não preciso respeitar quem não pensa assim espero que você sendo um contra a esquerda respeite também a opinião de quem é de esquerda com muito respeito mas sou de esquerda isso aí os vídeos eu não preciso nem falar muito os vídeos já deixam claro nesse sentido Salatiel pergunta professor por que é algo incrédulo você falar que é cristão e de esquerda? não é incrédulo não existem várias pessoas da esquerda que são cristãs inclusive no último vídeo que eu fiz aí falando sobre o Fidel Castro Cuba é um país socialista que tem liberdade religiosa que tem cristãos em Cuba já teve muita perseguição da igreja católica a comunistas a socialistas assim como também já teve muitas críticas de comunistas e socialistas ainda tem então estou falando que ainda não existem mas pode ser gente a esquerda mundial se chegar e falar assim pra você ser da esquerda você não pode ser cristão alguma coisa assim você está eliminando grande parte do mundo que poderia ser da esquerda então hoje a gente consegue ver melhor que existem as possibilidades que uma coisa não necessariamente exclui a outra é que existem cristãos da direita cristãos da esquerda não há problema nenhum nisso em muitos casos em outros casos tem gente que vai falar que não mas eu acho que a gente não tem esse rompimento pelo menos hoje apesar de toda a perseguição que já existiu de tudo que já aconteceu na história Cleber Araújo pergunta em que candidato você irá votar em 2018 olha Cleber vou votar naquele que representar um projeto popular isso não sei quem vai ser candidato mas o que apresentar o projeto popular mesmo então assim o projeto popular no sentido de discutir a questão da diversidade da questão do acesso à educação à saúde mas no sentido popular o que vai dar voz para o povo entrar nesse quesito nessa questão eu vou com certeza eu vou estar lá dando o meu apoio porque eu acho que é isso que a gente precisa MindWord pergunta olá Pedro Renotti vim no curso do pré-absoluto gostaria um pouco de conversar com você mas senti vergonha mas a minha pergunta é você gosta de 0 a 10 qual nota você daria para o começo e atualidade do Brasil em termos de economia obrigado viu o Maim devia ter que conversar comigo numa aula lá não sei que aula que foi foi quando a gente deu aula no auditório no final agora do Enem devia ter que ir lá conversar porque é tudo tranquilo a gente está junto aí se precisar qualquer uma que a gente encontrar aí pode vir conversar também de 0 a 10 do começo da economia brasileira o começo da economia brasileira se você for pensar questão formal era com Dom Pedro I o Brasil tinha cofres cerrados tinha nada 0 se você for pensar na história do Brasil seria a economia de Portugal então não era do Brasil se pensar pela república o Brasil começou também quebradaço se for pensar agora até onde eu entendo também você está perguntando mais também para a atualidade economia brasileira economia brasileira é boa não é ruim não sabe qual que é o problema a distribuição de renda o Brasil é uma das grandes economias do mundo o fato de você ter uma economia grande não significa que o seu país vai estar tudo bem porque nós podemos ter uma economia grande mas não temos desenvolvimento social então se a gente aplicasse essa economia no desenvolvimento social seria a nota 10 como não aplica eu vou dar um 5 para ficar no meio termo e o 5 correndo para baixo se for o caso mas também não acho que as medidas que o governo toma que está querendo tomar sejam as melhores já falamos aqui da PEC dos gastos não acho pessoal é isso espero que vocês tenham gostado espero que vocês tenham escutado bem as minhas respostas espero não ter deixado ninguém de fora porque às vezes ficou alguém de fora pode falar de novo que eu respondo no outro vídeo também deixe aqui os seus comentários debata comigo o que você acha do que eu falei o que você concorda discorda fica à vontade não me deixe de seguir nas redes sociais para a gente trocar ideia por lá que é muito bacana mesmo o tempo todo lá trocando ideia ok eu vou ficando por aqui 10 mil inscritos e eu vejo vocês no próximo vídeo do Parabólico um grande abraço e tchau tchau tchau